Eu tenho um supermercado online, na cidade de São José dos Campos. Então, é bem fácil de me encontrar, porque eu só estou localizada, já tenho uma geolocalização. Eu venho do tempo para as mulheres que não têm tempo de ir ao supermercado. Legal. Então, espera aí. Vamos fazer um parênteses aqui. Você tem dois tipos de públicos. Quem te conhece e já comprou de você. Vamos botar três. Quem não te conhece e nunca comprou, quem te conhece e nunca comprou, e quem te conhece e comprou, certo? Para quem te conhece e comprou, você já tem o cliente. Então, você pode fazer outras ações. Para quem te conhece, mas não comprou, você pode fazer o lançamento. E para quem não te conhece e não comprou, você também pode. Mas não do e-commerce, mas de um produto para você ganhar o cliente. Um produto que você vai escolher, você vai vender por um preço diferenciado, você vai pegar um produto inovador, alguma coisa para você atrair clientes novos. Entendeu? Clientes novos você vai atrair. Então, mas aí que está a questão. O produto que eu vendo dentro do e-commerce não é um produto de valor agregado alto. Tudo bem. Mas você vai escolher um produto. E não necessariamente você precisa ter o produto dentro do e-commerce. Você vai escolher um produto para ter novos clientes. Entendeu? Lançamento serve muito para você conseguir novos clientes. Porque o barulho é tão grande. Você tem que fazer esse barulho ser grande. O barulho é tão grande que você consegue atrair muita gente porque as pessoas falam, cara, o que é isso? Eu quero saber. Por isso que tem novidade o tempo todo. Então, você vai vender um produto que essas pessoas que não te conhecem vão querer comprar, mas elas vão comprar de você. E aí você tem um contato, esse cara já é cliente, aí você vai para a venda recorrente para um cliente que já é seu, como a gente falou no início dos oito públicos. Você falou sobre o produto de limpeza. Eu estou lançando esse produto. Não, não, eu sei ainda. Para empresas. Ou seja, eu preciso descobrir como que eu vou gerar nas empresas o desejo de ter recorrentemente o produto de limpeza sem que eles precisem tirar os seus funcionários para comprar o produto. Tem um amigo meu que fazia o seguinte, ele comprava empresas de produtos de limpeza, pegava toda a carteira de clientes e falava o seguinte, você compra todo mês aqui faz, cara, dois anos. Eu vou fazer o seguinte, você não quer fazer um contrato de um ano comigo em que eu garanto para você 30% a menos, porque ele comprava em volume, mas se você sair, você tem que pagar uma multa. Você já compra isso. E eu vou melhorar o teu orçamento para manutenção. Com isso daí, ele fechava contrato com os clientes e depois ele pegava todos esses contratos, que era uma empresa de recorrência agora, então ele não tinha o mês, mas sim o ano, e aí ele vendia a empresa por duas vezes mais. Entendeu? Mas você tem que achar um produto. Não solamente é o produto que você já vende, mas é um produto inovador, diferente, que talvez você venda uma vez só, para você atrair clientes novos para o seu e-commerce e a partir daí você terá recorrência de vendas para o seu e-commerce dos produtos que você já tem. Mas o lançamento é de um produto que você nem precisa ter no seu e-commerce, como você está falando, que tudo de baixo falou agregado. Está bom? Legal? Palmas! Obrigado! 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 Obrigado.